Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, cara, conhecendo de primeira mão, meu primeiro contato aqui com esse sucesso aqui já da Chevrolet, né, que é um carro, um dos mais comentados aqui, né, tô falando pra vocês aqui da nova Montana, essa Montana aqui, impressionante, tá? Ó, pensa num carro que ficou bonito, ajeitadinho, vou trazer detalhes pra vocês agora, no canal YouTube Fernando Vlog SC, eu sou Fernando de Souza, bora conferir mais um vídeo com a gente, hoje, apresenta a vocês aqui a nova Montana, claro que tem muito vídeo por aí rolando, só que é o meu primeiro contato, né, meu primeiro contato, que ela falou o que que eu achei do carro, então bora conferir com a gente, segue a gente também no Instagram, Fernando Fernando Vlog SC e bora pra mais um vídeo, hoje, filmando aqui a nova Montana, e detalhe, essa aqui é uma versão Premier, tá, essa aqui seria, no caso, a top, top, top de linha, tá, que por enquanto tá chegando, se eu não me engano, as versões LTZ e Premier, é o que tá chegando agora, tá, esse aqui é o motor 1.2 turbo, atrelado ao câmbio de seis marchas, lembrando, gente, que esse carro aqui, é importante frisar o seguinte, é basicamente como se fosse uma Tracker, né, parte de motorização, o câmbio, a parte interna, você vai ver que também muita coisa lembra a Tracker, tá, olhando os vídeos, eu, na minha percepção, eu achei que o carro era um pouco maior, tá, eu achei que, tanto que essa aqui fica entre a estrada, né, e a Toro, né, mais ou menos, fica ali no meio, né, e, realmente, fica ali no meio, tá, só que eu achei que fosse um pouco maior, não sei porquê, quando eu bati o olho, eu falei, ela não é pequena, mas também não é grande, tá, interessante, interessante, é diferente, fica realmente bem, bem no meio, tá, entre estrada e Toro, fica bem, bem no meio ali, mas, visualmente, o carro é bonito, tá, gostei bastante aqui da frente, né, claro que essa aqui é a top de linha, então, ela é o que oferece de melhor, no caso, né, você pode ver, tem, ó, essa nova identidade, né, mundial dos carros, né, que vem com essa cara, pode ver, vem com aquele olhão grande aqui, bonito, né, gente, farol, aqui a parte de LED, tudo, você pode observar o seguinte, olha só, é uma frente muito bonita, e é interessante porque, pode ver, aqui, ó, você já vê que não vem mais o farolzinho de milha, né, então, isso aí foi, já não tem mais, aqui você vai ter farolzão, vai ter também aqui, essa parte com LEDzinho, fica numa frente bonita, gravata dourada, tem que ter, né, essa aqui já vem calçada, deixa eu ver o tamanho aqui da, aqui, ó, 215, 55, uma roda 17, ó, uma baita roda, um ar bonito, tá, gostei do aro, pneuzinho legal também, olha aqui, ó, tudo aqui tem proteção, bem bacana, pisca na lateral, a gente não tem pisca aqui, não, não tem, realmente não tem, então, repetidor aqui, aqui não tem, mas ficou grande, né, ficou um tamanho bem bacana, tamanho bem legal do retrovisor, achei legal isso aqui, ó, um detalhezinho escurecido, ficou bem bonito, ela de lateral, ela é legal, tá, bem legal mesmo, aqui também, pode ver que tem um detalhezinho aqui, ó, tudo plotadinho, aqui em cima também, ó, que legal, aqui já vem com essa estrutura também, tá, vamos lá, bastante plástico, né, nas laterais aqui, né, ajuda, querendo ou não, pra picar pedra, tudo, uma proteção a mais, aqui, ó, já tem sensor de estacionamento, né, aqui, querendo ou não, pra dar ré, já é um carrinho um pouco maior, né, bem legal, gostei também dessa caída aqui, ó, como é que fica aqui, ó, o vidro traseiro, ó, bacana, tá, bem legal mesmo aqui, ó, desembaçador também, a parte de trás aqui, ó, aqui, querendo ou não, acho que é uma das partes mais bonitas do carro, tá, você pode ver que ela é interligada, mas é claro que só acende aqui, né, temos câmera de ré, achei legal, aqui, ó, em relevo, aqui, ó, Chevrolet, Montana, olha só, pra subir também, tem um detalhezinho aqui, ó, ó, que legal, bonito, tá, deixa eu dar uma olhada aqui no porta-mala dela, Ah, olha aqui, ó, e desce suavemente, né, olha aqui, ó, 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 desce suavemente, símbolo Chevrolet, um bom espaço de caçamba, detalhe com iluminação, tudo, essa aqui, no caso, já vem com a capota, né, então já tem a capotinha dela também, e um bom espaço pra levar a mercadoria, tá, bastante gancho aqui, ó, pode ver, gancho pra tudo que é lado, é legal porque é alta essa parte aqui, ó, se eu não me engano, tem um modelo, acho que é um kit que você compra, que daí vem com prateleiras, eu vi nos vídeos ali, eu achei bem legal, tá, mas um bom espaço de caçamba, tá, Sarrar aquele teto aí ficou bem legal, tá, querendo ou não, são detalhes que dão uma encorpada nela, né, deixa ela um pouquinho mais alta, é uns detalhezinhos a mais, né, a parte de acabamento, galera, olha aqui, ó, gostei, né, porque tem bastante borracha aqui, proteção pra não entrar poeira, nada, mas o acabamento é isso aqui, ó, não tem muito, ó, como essa aqui é a Premier, seria top de linha, né, então, exemplo aqui, ó, plástico, plástico, claro que a ideia é isso aqui, né, é um carro, assim, pra você levar a família e tal, mas levar a carga, então o foco aqui não é tanto, aquele acabamento, o Premier, né, ah, vai trazer um corinho, não, tá, mas não tem nada aparecendo, aqui tem um crominho, vida elétrica o trem na traseira, beleza, banquinho em couro bonito, né, Isofix, encosto aqui pros ocupantes, tudo, cara, bem legal isso aqui, tá, bonito, quem senta atrás, o espaço, claro que não tá regulado pra mim lá, mas senta aqui tranquilo, aqui tu fica um pouco alto, sim, normal, mas é uma caminhonete, né, temos tomadinha, saídas USB, carregamento celular, não tem saída de ar, tá, mas tem aqui porta revistas, também, o espaço atrás, posso dizer pra vocês que agrada, né, o túnel é um pouquinho alto, sim, mas agrada, agrada bem legal, aqui devia ter um encostinho de braço, né, mas não tem, muito bem, olha, a parte da frente, ah, achei legal que tem o esquema aqui de alívio de pressão, aqui, ó, dos vidros, muito bem, então já é um detalhezinho a mais, né, ó, porta da frente aqui, pode observar, aqui já tem o diferencial, tá, tem plástico, aqui já tem um corinho, costurado, vidros elétricos, travas elétricas, aqui eu acho que não tem rebatimento, não tem, mas é tudo elétrico, cromo, tem um porta revista, porta garrafa, legal essa, onde é que tem essa ideia de som aqui, um desenho diferente, parte dos bancos aqui, ó, você pode ver, esse carro acabou de chegar, aliás, quero agradecer aqui a Santa Clara Veículos, aqui da BR-470, que liberou a gente gravar esse carro aqui, olha aqui, ó, couro, né, regulagens manuais, tem, né, então tá bom, tá bom, tá bom, tá excelente, como eu comentei com vocês, câmbio automático, de seis marchas, olha só, cara, pô, ficou muito top esse painel, sei lá, deixa eu fechar aqui, vamos ver, caramba, gente, isso aqui, matou a pau, tá, ó, isso aqui é completo, né, Android Auto, Apple CarPlay, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que não precisa de cabo, tá, mas não tenho certeza, câmbio de seis marchas, freio estilo rústico, aqui tem um corinho, costura, um espaço bom aqui para guardar, bem legal, porta-copos, aqui, ó, carregamento por indução, que legal, bom espaço aqui também, tradinho USB, cara, eu acho que isso aqui é por cabo, tá, não tenho certeza, comenta aí embaixo, ar-condicionado, por sua vez, digital, muito bem, pô, que legal, claro que esse carro, né, já tem controle de instabilidade, tração, ó, liga por botão, legal o painel, aqui, gostei do painelzinho, bonito, tá, é claro que é analógico e tal, mas é legal, só que, cara, essa central, esse painel, deixa eu ver aqui também, ó, aqui também tem um corinho, costurado, pô, esse painel ficou bonito, airbag também, né, em quesito de segurança, tá show, tá, sistema aqui de onçar, volante com costura também tem, muito bem, ó, direção bem levinha, tá, aqui regulagem, temos de, ah, louco, altura e profundidade, meu irmão, ó, cara, aí matou a pau, né, matou a pau, temos aqui, modo de transporte ligado, ah, porque ele acabou de chegar, né, gente, então tem coisa ainda que não tá habilitada pra poder mexer, tá, isso é normal, quando o carro, tanto que acabou de chegar, tem mais uma lá também, mas gostei, tá, aqui, deixa eu ver, gente, se aqui é um corinho também, aqui ou é só aqui, eu não consigo, mas eu acredito que seja, talvez tenha um corinho fora fora, não tenho certeza, acho que sim, bonito, tá, bonito, por dentro, olha, não tem, podia ter, né, uma luz aqui e tal, mas temos aqui, ó, PQP, só não tem pro motorista, tem pra todo mundo, temos luz de leitura, e é isso, e aqui é o retrovisor, acho que ele não é rebatível, né, mas é elétrico, ó, ó, lá também, né, aqui não aparece, né, mas aqui, ó, alerta de ponto cego, bom, o carrinho bem completo, gente, completo mesmo, tá, ah, vou fazer assim, vou mostrar um pouquinho do capô, vou mostrar o capô dele, pro pessoal não falar que a gente deixou passar a batida aqui, mestre, só dá uma ajudinha aqui, vou mostrar um pouquinho do motor dele, lembrando que isso aqui é 1.2, né, tu lembra quantos cavalos tem esse trem aqui? Cento e, cento e trinta e três cavalos, cara, olha aqui, manta, manta acústica, borrachinha na parte da frente, motorzinho silencioso, 1.2, cara, esse motorzinho anda pra caramba, esse aqui é quatro cilindro, né, três cilindrinho, três cilindro, três cilindros, 1.2, cento e trinta e três cavalos, câmbio atrelado, seis marchas, um câmbio top das galáxias, cara, ó, e não, e é um espaço ainda, sobra espaço ainda pro motor, tá, pô, todo acabamento, tudo, gostei demais, tá, gostei, e é legal, né, que a gente tem, deixa eu tentar ligar o farol aqui, pra ver como é que fica, pro pessoal ter uma ideia, né, eu fui mexendo o computador de bordo lá, mas ele tá bloqueado ainda, né, esquema quando chega, né, ah, olha aqui, a gente tem LED aqui, é full LED, né, full LED, cara, você é louco, bonito demais, tá, espetáculo, acho que é isso aí, né, mostramos motor, interna, caçamba, né, essa aí não tem aquelas prateleiras, né, acho que são acessórios, né, muito bem, o carro é muito bonito, tá, que nem eu comentei, não é, eu olhando pessoalmente, eu achei que o carro era um pouco maior, mas realmente, ele fica bem naquele meio ali, o pessoal aqui gosta, às vezes uma estrada, ou às vezes uma torre, ela fica ali no meio, tá, só que aqui, vamos e viemos, você vai ter economia, vai ter muito mais motor, né, acabamento, também gostei bastante, achei bem legal, uma caçamba boa também, um bom espaço, não tem, cara, isso aqui vai vender, que nem água, o pessoal falava, essa aqui top diria na faixa dos 140, o lançamento, o pré-venda, era por aí, né, é, mas quem quiser pegar, já aproveita logo, vai encomendando, tá, porque isso aqui, a gente sabe que já já começa a aumentar, tá, a procura vai ser muito grande nesse carro, tá, que o carro realmente vai levar a família, vai ter caçamba, vai andar bem, e ainda vai ser econômico, e aí, gostou do carro? Espero que sim, galera, meu primeiro contato, com a nova Montana, acabou de chegar, essa aqui é uma Premier, top, de linha, por enquanto, está chegando as LTZ, e as Premier, cara, que carrinho, diferenciado, tá, gostei demais, quero mais uma vez, agradecer, galera, aqui da Santa Clara Veículos, da BR470, libera a gente gravar esse carro, muito obrigado, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixe o seu like, seu comentário, em breve, mais vídeos como esse, aqui no canal YouTube, Fernando Vlog SC, grande abraço!